Mão pro alto, são os vagabundos! Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos! Mão pro alto, são os vagabundos! Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos! Mão pro alto, são os vagabundos! Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos Mão pro alto, seus vagabundos Mão pro alto, seus vagabundos Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos Caiteira assinada já era, o barato tá todo mudado As mina mais bonita tá com vagabundo do lado Não é o apocalipse, não é o final do mundo As mina mais bonita adivira os vagabundos Só sem camisa, bermuda lá no joelho As mina joga na cara, te olha, te encara, se pá, manda beijo O barato tá todo mudado, mas não é o final do mundo Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos Mão pro alto, seus vagabundos Mão pro alto, seus vagabundos Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos Mão pro alto, seus vagabundos Mão pro alto, seus vagabundos Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos Caranga equipada que nada, moto grandona já era O que liga é sentar na calçada, cerveja gelada, aqui é favela O barato tá todo mudado, mas não é o final do mundo Lourinha, morena, sarada, adimina os vagabundos Na Zona Oeste, somos vagabundos, na Zona Oeste, somos vagabundos Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos Na Zona Oeste, somos vagabundos, na Zona Oeste, somos vagabundos Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos Mão pro alto, somos vagabundos, e mão pro alto, somos vagabundos Mão pro alto, somos vagabundos, mão pro alto, somos vagabundos Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundos Mão pro alto, somos vagabundos, mão pro alto, somos vagabundos Agora é a nossa vez, é a vez dos vagabundo Vagabundo, Vagabundo, Vagabundo Vagabundo, Vagabundo, Vagabundo MCT1 CEO, 2009 nego Vagabundo nato Vagabundo, Vagabundo Vagabundo, Vagabundo Vagabundo, Vagabundo Vagabundo, Vagabundo